O Fluminense recebeu o verdão com o Maracanã praticamente vazio. Azar de quem perdeu esse belo gol de Dejair, cobrando falta com perfeição. 1 a 0 Fluminense. Ainda no primeiro tempo, o tricolor carioca aumentou. Depois da defesa do Veloso, no chute de Luiz Antônio, Wallace apareceu para marcar 2 a 0. O zagueiro Antônio Carlos derrubou Luiz Henrique e o juiz marcou o pênalti para o Fluminense. O artilheiro Superédio cobrou e aumentou para 3 a 0. No segundo tempo, o Rivaldo diminuiu para 3 a 1 a vantagem do Fluminense. Luiz Henrique foi novamente derrubado na área, agora pelo goleiro Veloso. Outra vez, Superédio apareceu para fechar o placar Fluminense 4, Palmeiras 1. Um ano antes, o jogo foi disputado no estádio das Laranjeiras, na época que o estádio ainda recebia jogos oficiais. Mas o visitante começou marcando com Edilson, 1 a 0 verdão. No segundo tempo, o Palmeiras continuou se sentindo em casa. E depois de Edmundo perder a bola, a bola sobrou para Edilson marcar um golaço de bicicleta, 2 a 0. Virou uma festa para o time paulista nas Laranjeiras. Edmundo serviuzinho, que chutou forte para marcar o terceiro. Que massa tinha o Palmeiras. O Edmundo passeava na partida. E depois de fazer bela arrancada, a bola sobrou para Evair marcar o quarto do Palmeiras chutando colocado. Que dupla também, Evair e Edmundo. Que massa. No final do jogo, o Fluminense partiu com tudo para cima. E conseguiu marcar o primeiro com o Juninho chutando rasteiro. 4 a 1. Confusão na área do Palmeiras e Super Ezio marca mais uma vez presença no ego. Ele chutou, o zagueiro tirou com a mão. E Nilson chutando de virada, marcou. Final, Fluminense 2, Palmeiras 4. Fui. 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 Obrigado.